Ideologia de gênero Homem amputa partes do corpo para parecer um alienígena Anthony Lofredo é um francês que vem transformando seu corpo de forma cada vez mais drástica a fim de parecer um alien Em seu anúncio mais recente, ele comunicou que amputou dois dedos O que estamos vendo crescer no mundo é uma geração de pessoas cada vez mais confusas carentes de sentido de autocompreensão Isso, ao lado do ativismo ideológico de gênero tem provocado uma verdadeira pandemia de conflitos emocionais das mais diversas que, em casos como o de Lofredo ilustram o quanto a sociedade pós-moderna precisa de Deus E você? O que pensa sobre isso? 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 Obrigado.